E aí, torcida, tricolor, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, você está aqui, rapaz, no Hora do Flu, e sim, vamos falar de Fluminense mais uma vez aqui neste vídeo, falar um pouquinho da entrevista, da coletiva do nosso querido bigode que foi apresentado aí, né, respondeu algumas perguntas, mas eu vou separar aqui algo que eu estou vendo que existe uma sintonia, mas eu já te explico direitinho, tá? E também nós vamos falar de um jogador importante que pode estar renovando o contrato com o Fluminense, e eu já adianto para vocês que eu acho muito bom, apesar dos apesares, tá bom? Amigos, vamos lá, você sabe que o Hora do Flu não para de crescer graças a você, é um canal do Fluminense que graças a Deus cresce muito, mas estamos com uma meta para alcançarmos a marca de 40 mil, e se você puder, né, te peço gentilmente para você se inscrever aqui no Hora do Flu, se não me conhece, prazer, eu me chamo Thiago, E é muito bom estar aqui para falar de Flusão com você, não esqueça, se você quiser ficar ligado por tudo que acontece no Fluminense, meu amigo, falou Fluminense lá na Eslováquia, cara, eu vou estar lá, eu vou saber o que estão falando que eu vou trazer para vocês, então, se inscreva aqui, deixe o gostei que é muito importante e ajuda a nós, 40 mil é logo ali, né, faltam apenas 400 inscritos. Rapaz, o William Bigode falou algo que já vem sendo falado, né, eu lembro que uma vez que eu comentava com vocês o seguinte, gente, eu estou curioso para saber que projeto é esse que está sendo apresentado, né, você vai ver que o Felipe Melo falou que aceitou o Virgo para o Fluminense pelo projeto, o William Bigode também, o Nathan, o Mário, quando o Nathan chega, se você ir lá no vídeo do Nathan, o Nathan chegando no Fluminense, o Mário falou, obrigado por acreditar no nosso projeto, e cara, de verdade, esse projeto é um projeto, para mim, de títulos, tá, Fluminense não vai, pelo menos, no papel, na vontade e no planejamento, tá, não vai brigar apenas por brigar, não vai competir por competir, Fluminense realmente está montando um time focado em ganhar títulos, claro que isso é alguém certo, né, é muito time, para ganhar poucos títulos por ano, mas no caso do Fluminense, você vai ver que o planejamento que a gente tanto queria saber é por título, se você pegar o que o William Bigode falou hoje na sua coletiva, ele vai dizer o seguinte, Acredito que assim que você vai construindo um grupo vencedor para alcançar seus objetivos, estou muito feliz de fazer parte de um grupo tão qualificado, tá, aí ele vai continuar falando, com o que já tinha, já tem, e com os novos contratados, acredito que estamos formando um grupo muito competitivo para ir em busca de grandes objetivos, tá pessoal, então, você vai ver que o foco de quem está chegando, né, no Fluminense é ganhar títulos, né, algo que parecia assim, não estou falando que o Fluminense não disputava os títulos, sabe, ou brigava pelo título, mas eu quero dizer que o Fluminense, parecia que ele, né, estava ali, onde foi, foi, e se a gente chegar, chegou, né, a gente querendo não azarão aqui, né, somos os azarões, né, olha, os outros caras têm um time muito melhor, né, Nesta temporada, eu acho que o Sarrafo aumenta bastante, porque você vai ter nomes, né, como o Ilha Bigode, Natan, o Felipe Melo, né, são nomes mais fortes, você tem o Germancano, que são nomes realmente brutos, né, para chegar nesse time e tirar esse time dessa prateleira, né, colocar em uma acima, de tipo, não só o caljuvante, né, que o cara vai chegar lá e vai competir, não, mas um cara que, olha, cuidado, esse time vem para ganhar alguma coisa, então, acredito que até a postura do Fluminense pode ser diferente pensando nos nomes que a gente tem, então, pela entrevista do Ilha Bigode, você vai ver que ele veio muito focado em ganhar títulos também, igual o do Felipe Melo, né, que vai trazer uma cobrança maior, lembrando o seguinte, quanto mais caro for esse time do Fluminense, tá, maior será a cobrança, tá, maior vai ser a cobrança em relação a títulos, então, o que ficou claro para mim do William Bigode hoje, um cara que eu acho sensacional, né, é que o Fluminense tem, sim, um grupo competitivo, forte para buscar as conquistas, gente, 2022 não vai ser um ano de, ah, tá, não, 2022 é ano de eleição, certeza aí que o Mário já está botando jogadores mais caros para, sim, o Fluminense alcançar coisa que não alcançou nos últimos anos, que é título, né, se o Fluminense não ganhar esse ano, vai completar 10 anos de título se você desconsiderar a primeira liga, tá, porque, lembra do Brasileirão? Então, foi em 2012, nós estamos em 2022, então, o Fluminense realmente precisa mudar esse jeito, né, que está fazendo futebol, trazer um time mais forte, mais organizado para poder conquistar. Agora, outra coisa que a gente precisa ficar ligado é em relação a Bel Braga, a Bel Braga não vai poder reclamar. O William Bigode foi falar sobre estilo de jogo, né, que ele acredita, o William Bigode deu algo que a gente queria ouvir, que o time do Fluminense tem qualidade de propor jogo. O time do Fluminense hoje, gente, não é uma porcaria, não. O time do Fluminense é muito bom, tá? O time do Fluminense no Rio de Janeiro, só dissidência mesmo. De resto, é muito melhor do que o do Botafogo, é muito melhor do que o do Vasco, tá? Não vou nem entrar nesse critério aqui, pra mim a diferença é muito grande. Agora, com as peças que tem, o próprio William Bigode, né, falou hoje que o Fluminense tem sim qualidade técnica para propor jogo, né? Vamos ver como que o Abel vai transformar isso, né, todas essas peças e trazer realmente um Fluminense fechadinho, um Fluminense bom, um time bom, né, de tu falar, caraca, esse time de Fluminense é bom, maluco, vai conquistar alguma coisa. E é isso que eu sinto hoje, um time muito melhor, né, tecnicamente, do que o time que a gente tinha. Vamos ver em relação ao Abel, se ele vai conseguir tirar de cada um desses jogadores o melhor deles, né? Eu espero que sim, acho que o Abel é um cara muito bom, não era o técnico que eu queria, mas já que está lá, vamos torcer pra que ele arrebente e mande bem. Então é isso, gente, muito maneiro a coletiva do William Bigode, dizendo mais ou menos que o interessante é a mesclagem, que a gente já sabia, né, obviamente, que o Fluminense tem um time muito bom e competitivo, que o objetivo é buscar títulos, e é isso que a gente quer no ano de 2022. E você, quer gritar campeão, né, meu filho? Eu também quero. William, seja bem-vindo, muito bom ouvir você falar, e sim, parece que o William está bem focado em conquistar coisas grandes pelo Flusão, tá? Agora, vamos falar de renovação, né? A notícia que trouxe ontem o NetFlu, eu não tive tempo, né, de trazer essa notícia aqui, é que o Fluminense sinaliza com renovação para Marlon, tá? Uma renovação de contrato com Marlon, que termina agora, no fim de 2022. O que é que eu acho? Acho bom, tá? Independente de tudo, Marlon foi o único lateral esquerdo que pegou a posição e fez dela, assim, trouxe calma para o meu coração. Egídio passou tempo demais no Fluminense, não conseguiu se firmar, sempre estressando todos os torcedores. Danilo Barcelos, eu nem preciso comentar. O Marlon foi quem mais trouxe o equilíbrio, né, para essa lateral esquerda, porque a lateral esquerda é horrorosa. Avenida Danilo Barcelos, Avenida Egídio, tudo era lá na esquerda, a gente ficava sofrendo. Já com o Marlon foi um pouco diferente. E ainda, Marlon conseguiu ali umas boas assistências, bons cruzamentos. Marlon bate bem na bola, tá, pessoal? E a gente sabe, né, que vários outros clubes aí lá de fora têm um interesse no jogador e o Fluminense sinaliza ali uma renovação. O Netflu, né, que essa aqui é a notícia do Netflu, do Paulo Brito, um abraço para todo mundo. Vai falar aqui. O Netflu apurou que a diretoria verde-branca e grenar sinaliza como a possibilidade de renovar o contrato do jogador que termina em dezembro de 2022, tá? Seu desempenho nas últimas rodadas, segundo a cúpula do futebol tricolor, gabaritou o atleta para seguir nas laranjeiras. Além disso, a Belbraga gosta muito do jogador e tem interesse em contar com ele. Como tem vínculo até o fim do ano, Marlon já poderia assinar pré-contrato com outro clube a partir de junho. Então, Fluminense também precisa ficar ligado nisso aí. Não é inteligente perder o Marlon de graça, tá? Porque Marlon já mostrou qualidade técnica para jogar num time de Série A, né? Não estou falando que o Marlon é a solução para os nossos problemas, mas eu prefiro muito mais contar com o Marlon na reserva do que com o Danilo Barcelos, tá? E talvez esse interesse da diretoria em renovar com o Marlon coloca ainda mais peso para a saída do Barcelos, tá bom, pessoal? E é o que eu vejo com bons olhos. Pô, Tiagão, mas pô, Fluminense atualmente tem quatro laterais esquerdos e dois direitos, né? É verdade. Fluminense tem Mário Pineda, Cristiano, tem Danilo Barcelos e Marlon, né? Mas, mesmo assim, se você parar, Fluminense conseguir arrumar um clube para Danilo Barcelos, vai ter Cristiano, Mário Pineda e Marlon. Sendo que Mário Pineda, pelo tudo que a gente está vendo aí, a gente pode ver ele até na lateral direita, né? Aí eu não vou entrar no critério se é bom, se é ruim. Mas, querendo ou não, ter um Cristiano e um Marlon na esquerda e Mário Pineda, Samuel Xavier e Calegari na direita, dá uma equilibrada, pelo menos, né? Então, sim, eu vejo com uma excelência, rapaz, ia ser ótimo. Fluminense anunciasse uma renovação do Marlon. Eu ficaria muito tranquilo e de boa, porque é um jogador que me traz uma segurança. Se você precisar, numa loucura, um machucou, o outro dormiu e viguarde, não consegue jogar, você tem um Marlon ali que você sabe que, pô, não é absurdo, mas é um jogador que ajuda e ajudou muito e equilibrou a nossa lateral esquerda no fim da temporada passada, tá? Então, eu vejo com ótimos olhos essa renovação e eu espero, do fundo do coração, que aconteça, tá? Eu sou o Thiago Ferreira e esse vídeo vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Obrigado pela sua presença, rapaz. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no Hora do Flu, rumo a 40 mil. Conto com você. Fiquem todos bem. E tchau. Valeu, pessoal.